Bom, eu agora estou aqui com 13 liquidificadores de marcas diferentes, potência diferente e recursos diferentes também. Então nós temos aqui o modelo Power Mix Plus da Arno com 550W, temos o Valita, o ProBlender 4 com 550W e o Mondial Turbo Power com 500W. Bom, vamos ver aqui a diferença que sempre interessa, o nível de ruído. O Valita está com 92 decibéis de ruído, vamos ver o Mondial, o Mondial com 90 decibéis e vamos ver o Arno. O Arno com 88 dB, então na teoria o Arno é o mais silencioso. Então nós vamos testar agora, vamos ver a capacidade da jarra do Arno. 2 litros, capacidade. O Valita. Vamos ver a capacidade da jarra. Bom, aqui não está marcado, mas eu acho que é 1,5 litro. Vamos ver especificando aqui na embalagem. Não, perdão, 2 litros. Vamos lá. E o Mondial também com 2 litros, sendo que o útil é 1,6. Perdão, 2,2, né? Então está aqui, 2,2, 2 litros. E o Arno também. Com 2 litros, tá? Então vamos lá. Esse aqui é cristal, esse aqui é o PP e esse aqui é o Sun. Então nós vamos fazer aqui com cenoura. Nós vamos colocar cenoura. Eu tenho aqui a quantidade igual de cenoura. Nos 3 liquidificadores, tá? Então nós vamos colocar aqui no Arno. No Valita. E no Mondial. Vamos passar para cá. Então aqui, eu tenho em todos os liquidificadores. Uma xícara também de suco de acerola. Uma xícara também, no Valita. E uma xícara no Arno. Vamos ver o desempenho dessas crianças agora. Deixa eu passar esses condosadores para lá. Tampar. Mondial. Gente, agora nesse aqui eu vou usar a abertura para trás, tá? Valita também, com abertura. Está aqui do lado. E o Arno também com abertura para o lado. Então vamos aqui, ó. Que manda no pulsar, né? E o Arno também com abertura para a 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 Lembrando que o ano tem três velocidades, mais o pulsar, né? Esse aqui, duas velocidades, vamos pulsar, mais duas velocidades. E o Mondial, pulsar, mais três velocidades. Então vamos ver quem que bateu toda a cenoura? Vamos ver primeiramente no ar. Olha a força que é isso. É, o ano deixou uns pedacinhos de cenoura. Então, o arno ficou alguns pedaços. Vamos voltar aqui pra ele. Vamos ver. Novalita. Passar uma água na peneira. Não, não, só que é complicado, né? Novalita. Ovalita é característica dele deixar meio granulado, mas ele moeu tudo, não deixou pedaço. Ficou bagaço, tá? Aqui em termos nutricionais, isso é bacana, tá? Vamos ver no monte. Ok. Opa. Virou meu peneirinho aqui. Opa. É, o Monde deixou Dois pedacinhos de cenoura Esse deixou mesmo Vamos ver aqui É, deixou um pedacinho de cenoura aqui Então tá aí Quem sobrou mais Vou dizer assim Foi o da Valita Mas moeu tudo Da Montiel sobrou isso aqui, vamos botar aqui pra dentro E o da Arno deixou aqueles pedaços Então tá aí gente, três marcas de liquidificadores Como foi o desempenho dele Eu deixei, talvez se eu tivesse deixado bater um pouquinho mais Eles tinham batido tudo Então tá aí O modelo da Arno O Valita E o Monde Então tá aí, três marcas de liquidificadores E o desempenho deles Então tá aí Pra quem gostaria de ver Quem quer adquirir o liquidificador Lembrando que a faixa de preço Tá quase a mesma coisa Mas o Monde tem uma vantagem Que o Monde acompanha filtro Os demais Tanto o Valita Quanto o Arno Não acompanha o filtro E o Valita ainda tem o copo de PP E o Monde O Monde em San Cristal Então em custo-benefício O Monde está saindo na frente Então tá aí gente Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Deixem um joinha E deixem os comentários Que é sempre Bem-vindo, tá? Pra futura As pessoas que estão procurando Um bom liquidificador Com bom desempenho Fica a dica aí pra vocês Aceito sugestões também De o que vocês querem Que faça de teste Nesses aparelhos Ok gente?